Olá, muito bom dia para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Nós já estamos ao vivo aqui da Delegacia Interativa de Polícia do município de Itacoatiara. Vamos relatando mais um crime no município de Itacoatiara, dessa vez numa comunidade aqui no distrito do município de Itacoatiara, que é o Novo Remanso. O senhor Luiz teve a sua moto aqui tomada por assalto por um elemento que estava com uma arma em mãos, uma arma branca, uma faca. Ele ameaçou aqui o senhor Luiz e acabou levando a moto bróis do mesmo, ali do Novo Remanso, próximo à região ali de um mercadinho, mercadinho conhecido como Pag e Leve. A gente vai trazer informações e detalhes desta ocorrência acontecida ali no Novo Remanso para você que acompanha a nossa transmissão. Muito bom dia. Eu já peço antecipadamente aqui a gentileza de você que está acompanhando a nossa transmissão que possa compartilhar esta live para que a gente possa encontrar logo a moto do nosso amigo aqui e esse elemento possa ser preso e pague pelo que fez. Bom, muito bom dia para quem está entrando na transmissão. A gente vai falar agora aqui com o senhor Luiz. Luiz, como é que foi essa situação aqui? Era noite? Era ontem à noite? Qual era mais ou menos a hora? E como foi que ele lhe abordou? Bom dia. Bom dia. Era oito para as nove da noite. Eu ia numa rua perto do mercadinho Pag e Leve, onde essa rua tem muitos buracos. E esse elemento saiu do escuro. Do escuro. Que eu ia devagar e me ameaçou com uma faca. Não tive como eu me defender dele. E ameaçou com essa faca e eu tive que deixar a moto. Minha vida é minha vida. E acabou me levando a moto. Me roubou a moto e saiu disparado nessa moto. E segundo as informações, essa moto já passou em Vila de Lindóia. Esse cidadão ofereceu a moto em duas borracharias da Vila de Lindóia. E é o cidadão chamado japonês. Conhecido como japonês. Olha só, pessoal. A gente tem informação aqui do principal suspeito. Já informaram aqui para o Sr. Luiz, ali próximo à Vila de Lindóia, que ele ofereceu essa moto para vender em duas oficinas. Ofereceu a preço bem diferente do preço da moto. Bem baixo. Essa motocicleta. Uma bróis. Eu vou colocar a foto da moto para você acompanhar. Enquanto eu ponho a foto, a gente vai continuar conversando com o Sr. Luiz aqui. A bróis é uma bróis vermelha. O senhor tem a placa dela, da moto? Ou ela está sem placa ainda? Não, ela está emplacada. Está emplacada? Eu já deixei o número da placa na delegacia de Vila de Lindóia. Esse cidadão, ele está com o braço fachado. Ele está com o braço fachado. Está com o braço, com matadura no braço. Não sei o que ele tem no braço, mas ele está com o braço fachado. E segundo as informações, que é um cidadão chamado japonês. Olha só, pessoal. A gente tem um possível suspeito aqui, que pode ser ele que cometeu este crime. Eu vou aproximar a imagem para você acompanhar a foto da motocicleta. Se você ver essa motocicleta e esse elemento na moto, você pode entrar em contato direto com a Polícia Civil do município de Itacoatiara. Eu vou colocar para vocês o contato aqui do delegado. Nós temos aqui o contato do delegado Lázaro Mendes. Já está na tua tela. Não, aqui é do batalhão. Eu acho que o segundo é do delegado. Deixa eu ver se é. Esse aqui, ó. Já está na tua tela o contato do delegado Lázaro Mendes. Agora sim. Está na tela o contato do delegado. Se você tiver informação, você que mora na região da Lindóia e está assistindo a nossa transmissão, muito bom dia. Eu peço que vocês compartilhem aí para ajudar o seu Luiz, porque ele está aqui desesperado por causa... Precisando do seu bem. Ele é um trabalhador e trabalha, usa essa moto para ir para o trabalho. E ele teve a sua moto roubada ali do Novo Remanso, em uma área escura. O rapaz surpreendeu ele com uma faca e levou essa moto bróis. Essa moto é nova, né, Luiz? Essa moto é nova. Essa moto, ela tem um ano e cinco meses, essa moto. E eu estou pagando, dá falta dois anos e pouco. Pago R$ 515,00 dessa moto. Comprei essa moto justamente para mim, para o meu trabalho, que eu trabalhava na Oliveira Energia, numa empresa. Agora eu saí e entrei em outra empresa. E essa moto é o meu transporte para mim, ir e vir para Itacoatiá. E aí acaba acontecendo essa situação, me deixou muito triste, porque é um bem que a gente só consegue ir trabalhando com muita dificuldade. Não é fácil a gente conseguir um transporte para a gente se locomover aqui em Itacoatiá, né? E eu agradeço aquelas pessoas que me ajudaram. Porque esse cidadão foi ele mesmo. Nós fomos na casa onde ele morava e a senhora viu, ele passou nessa moto lá querendo comprar a gasolina. E ela falou que essa moto, essa moto é roubada. Ela falou que essa moto é roubada. Ela já sabia, né? Ela já sabia que a moto era roubada. E ele sumiu por rumo da Vila de Lindóia, chegou lá, ofereceu essa moto por R$ 3.000,00 em duas borracharias. E pelo que se sabe, ele não saiu ainda de Vila de Lindóia. Se ele saiu, ele está para cá um pouquinho da Vila de Lindóia. Porque a moto, ela estava com pouca gasolina. Não tinha nem meio tanque de gasolina. É bom a gente divulgar a placa, porque se ele vier para a cidade, o pessoal pode ajudar. Pega o boletim lá, tem um boletim lá. O amigo aqui vai pegar o boletim de ocorrência para a gente divulgar a placa da moto. Se você ver esse rapaz, chame a polícia, avise a polícia. Essa moto é roubada. E ele está pensando que ele é Alice no País das Maravilhas. Que ele vai roubar uma moto ali no Novo Remanso, que é pequeno, uma vila. E vai sair bacana e vai sair ileso. Não, vai sair impune. A polícia está na cola do vulgo japonês. A gente tem informação que esse assaltante é o vulgo japonês, ali do Novo Remanso. Ele é de lá mesmo, né? Não é de lá, não. Ah, ele não é de lá? Ele não é de lá, ele é de outro local. De outro local. Ele é de outro local, ele foi para o Novo Remanso para tentar lucrar e acabou roubando uma motocicleta. Entra aqui na tela para a gente falar. Segura aí, deixa eu ver o número da placa. Eu estou aqui com... Está aqui a placa da moto. QZJ 3D66. QZJ 3D66. É uma placa Mercosul, tá, pessoal? Uma placa Mercosul. É da placa nova, azul e branca. Uma Honda vermelha, né? É 160 cilindrada. Uma Brose ESDD. E a gente está aqui agora com o boletim de ocorrência em mãos para você que está acompanhando aí, ó. Nós estamos com o boletim em mãos. A placa da moto é QZJ 3D66. QZJ 3D66. A foto está na tela para você. Deixa eu colocar aqui na tela também, tentar colocar na tela. Enquanto o pessoal vai compartilhando a live para ajudar aqui o Luiz a encontrar a moto. Eu vou tentar colocar na tela para você a placa da moto. Vou digitar aqui. Vou digitar na tela. Me diz aí, é QZZ, né? Não. QZJ. Espera aí, só um minutinho. Nós vamos notar aqui a placa. QZJ 3D66. Meia, meia, meia. Pronto. Está na tela agora. Vai entrar na tela daqui a pouco para você. Já está na tela, né? Concluído. Acho que agora já está na tela. Está aí na sua tela a placa. A gente faz as coisas na hora. Já colocamos na tela para você. QZJ 3D66. A placa dessa Brose vermelha. Você está acompanhando agora a transmissão do Portal do Jota. Quem está do Novo Remanso, ajuda ao Luiz a encontrar. Eu sei que o Luiz é muito conhecido, deve ser conhecido ali no Novo Remanso, porque é um cara trabalhador. Está sempre ali com pessoas de bem no Novo Remanso e ele teve a sua moto. Ele foi surpreendido ali no Novo Remanso para quem está chegando agora. Está entrando muita gente agora na live. Bom dia, Valdir. Bom dia, Ellen Marinho. Todos que estão chegando na nossa transmissão. Eu sumi aqui da tela, mas o meu amigo está aparecendo porque realmente ele vai falar. Eram por volta de nove da noite. Oito para as nove da noite. Eu estava sem telefone, que o meu telefone passa o dia inteiro comigo no trabalho e descarrega. E quando eu saio, eu descarregando. E esse cidadão me abordou por esse horário aí e acabou roubando minha moto. Ele estava com uma faca grande, né? Sim, sim. Uma arma branca. Uma arma branca. Ameaçou você. Você sai da moto, senão eu vou te furar. Sai da moto. Aí você saiu da moto e ele levou. Levou. Claro, o senhor recomendado mesmo é não reagir nesse momento, né? Porque o camarada está naquela euforia. Que Deus livre, pode acontecer algo pior. O senhor simplesmente se rendeu, que é o correto a fazer. E ele acabou se evadindo do local. É o vulgo suspeito principal. Vulgo japonês, não é isso? Japonês. E ofereceu a moto na Lindóia? Eu ofereci a moto na Lindóia em duas borracharias por três mil reais essa moto. Eu vim de noite mesmo, vim pra Lindóia, vim na delegacia de Lindóia e paramos em algum lugar no posto de gasolina, onde tinha uma borracharia do lado e o cidadão falou que ele passou lá e ofereceu a moto por três mil reais pra ele. Noutra borracharia na frente ele ofereceu pelo mesmo valor. Elemento bom de pé. Oferecer a moto dos outros, algo que não é dele. Bom, a foto está na sua tela, eu vou tirar agora a foto pra gente voltar a conversar, tá bom? Gente, deixa eu falar pra você uma coisa. Qualquer informação que você tiver, não quer passar pro delegado, passa aqui pro portal do Jota. Vou pôr um número na tela pra você acompanhar. Esse contato que você vai ver agora é o contato do portal do Jota. Tá aí, ó. O contato do portal do Jota tá na sua tela. Agora eu vou tirar aqui o do delegado Lázaro. Mas se você puder passar a informação a ele também, vai ser muito bem-vindo as informações. Apaguei, foi o meu aqui. Deixa eu apagar o outro. Bom, tá os dois contatos na tela, o do portal do Jota e o do delegado Lázaro. Agora você vai passar a informação, se você puder e quiser, o seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Vocês que passarem a informação sobre a questão do roubo desta moto. Foi tomada por assalto na Vila de Novo Remanso, próximo ali é o Pague e Leve. É isso, né? Ah, numa área escura. Ele foi surpreendido ali por um elemento, foi com a faca. Tá acontecendo muito, chega só um pouquinho mais pra cá. Isso, vem aí. Tá acontecendo muito roubo, muito crime no município do Novo Remanso. Nós temos muitas reclamações do Novo Remanso. E agora eu fiquei sabendo que estão usando aí, infelizmente, eu não sei o que tá acontecendo, que querem tirar ou já tiraram um policial lá, um sargento, que é muito atuante e que tá acabando com a criminalidade no Novo Remanso. Não sei se é politicamente, eu só sei que estão tentando tirar este policial de lá, que é muito atuante, que é o sargento Fernando. Me passaram, a população me passou, a população está revoltada porque o policial estava acabando com a vagabundagem de lá do Novo Remanso, a malandragem. E já querem tirar o sargento de lá. Agora, por quê? Porque o cara tá atuando? Porque ele tá mostrando serviço? Eu registrei no Portal do Jota pelo menos duas ações, grandes ações, do sargento Fernando e da equipe dele ali do Novo Remanso. Eles trouxeram aqui, apreenderam uns elementos que estavam em um barco, entorpecentes, com arma. Depois eu acompanhei aqui um material de umas bombas que foi possivelmente usada para o roubo de combustível, que foi uma ação também da Polícia Militar do 2º Batalhão aqui, lá seccional ali do Novo Remanso, onde o sargento estava comandando e atuando muito bem. Agora eu fiquei informado que estão querendo tirar ou já tiraram ele de lá. A população está se reunindo porque a voz do povo é que manda, ok? Eu tô trazendo essas informações porque são muitas as ocorrências de roubos e furtos, de crimes ali no Novo Remanso. Eu tive informação que um outro amigo, um outro colega meu, teve a sua casa toda roubada ali, levaram ferro, levaram muita coisa da casa dele. Ele não estava na casa e acabaram assaltando e levando aí vários objetos. O boletim de ocorrência foi registrado também e agora a polícia trabalha para prender esses criminosos que praticam crime. Agora este elemento, o suspeito aí, o vulgo japonês, que acabou levando a moto do meu amigo Luiz aqui, tomou rumo ignorado e ofereceu a moto ali na Lindóia para vender. Ele pode estar escondido na Lindóia ou na AM-010, mas é questão de tempo, Luiz. Questão de tempo para a polícia militar colocar a algema, colocar a pulseira do Roberto Carlos nesse elemento e ele ser preso e responder na justiça por este crime de roubo, crime de assalto a uma armada arma branca. Vamos aguardar para que essa moto seja recuperada logo e esse elemento seja preso, né Luiz? Eu creio, em nome de Jesus. Eu preciso muito desse transporte e aquelas pessoas que puderem me ajudar, eu agradeço. Então, pessoal, qualquer informação que você tiver, passa para o delegado ou ao portal do Jota e você vai ajudar a polícia a pegar esta moto que foi roubada na vila de Novo Remanso do Luiz, uma bros vermelha. Vou finalizar a nossa transmissão. Antes de eu finalizar, vou colocar a foto novamente, Luiz, para o pessoal acompanhar esta motocicleta. A placa ficou até ali, continua o número da placa, mas a gente vai colocar aqui a foto novamente da moto, está aí para você acompanhar. Vou colocar novamente a placa para você acompanhar aqui e se você tiver informação, você vai ajudar a polícia a encontrá-lo. O Luiz está aqui na delegacia aguardando qualquer informação, já tem informação que ele anda pelo rumo da Lindóia e a polícia já segue atrás deste elemento vulgo japonês. O principal suspeito deste crime é o vulgo japonês. Luiz, vamos torcer que encontre, uma vez que encontrar, você vai entrar em contato com a gente aqui, com o portal do Jota, para a gente divulgar que a moto foi encontrada e a gente tem fé que vai ser encontrada logo, meu amigo. Eu creio, em nome de Jesus, a gente vai recuperar esta moto aí que eu preciso muito e eu agradeço vocês aqui por estar divulgando, me ajudando a divulgar para a gente conseguir encontrar essa moto e as pessoas que puderem me ajudar aí, eu agradeço também. Tá certo. Muito obrigado, Luiz. A gente vai finalizar a transmissão do portal do Jota, agradecendo, pedindo que vocês continuem compartilhando. Muito obrigado, gente, que está acompanhando a transmissão do portal do Jota. Eu vou agradecendo sempre a audiência de vocês. Olha só, eu vou agradecer aqui a Drogaria Popular, 24 Horas, o Baratão dos Remédios. Também o Melo Casa e Construção, a Safari. Agradeço aqui a Nacional Celular, são parceiros do nosso trabalho. Além da Arleson Plus, também os nossos parceiros são o Universo da Construção e Empório do Tereré. Agradecemos aqui a audiência, de todos que acompanham a transmissão do portal do Jota. Trabalho também com o Universo da Construção, a Drogaria 24 Horas e a Arleson Plus. Muito obrigado, a gente volta daqui a pouquinho com outras informações aqui através do portal do Jota. O portal do Jota, a notícia em sua mão. Tchau, tchau.